E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês as últimas atualizações de radares, postos de gasolina e pós referente ao mês de janeiro de 2024, específicas para o modelo Volkswagen T-Cross com a Multimedia Discovery Media, fabricada pela Tecnisat. Acompanhe! Antes de continuarmos, quero destacar algo muito importante. Para os membros do nosso canal, essas atualizações já estavam disponíveis desde o início do mês. Se você deseja fazer parte da nossa comunidade e contribuir para o crescimento do canal, basta clicar no botão Tornar-se Membro. Para fazer o download das atualizações, é simples. Basta acessar o link na descrição deste vídeo e preencher o formulário. Para ter o acesso ao download, é necessário se inscrever no meu canal do YouTube e seguir minha conta no Instagram. Certifique de se fornecer um endereço de e-mail válido, pois enviaremos o link de download para lá. Caso não receba o e-mail, verifique a pasta de spam. Após receber um link, faça o download do arquivo. Ele estará compactado e recomendamos o uso do programa 7-Zip para descompactá-lo. Para a Volkswagen T-Cross, a atualização é realizada por meio de um cartão de memória microSD. Insira o seu cartão no computador e apague todos os arquivos existentes. Não é necessário formatar. Em seguida, copie os dois arquivos descompactados para o seu cartão microSD. Agora, os próximos passos serão realizados no seu cartão. Primeiro, verifique o fabricante da sua Multimídia Discovery Media. Acesse o menu, vá para Configurações do Sistema, Informações do Sistema e verifique o item Software. Se o valor for 0.400, isso indica que o fabricante é a Tecnisat. Se o valor for 0.800, o fabricante é a Delphi e você deve seguir o vídeo de atualização do Polo e Virtus. O segundo passo é ter um adaptador de cartão de memória microSD para usar no porta-luvas do Volkswagen T-Cross. Normalmente, utilizo o slot 2 no leitor localizado no porta-luvas. Importante, não mexer no cartão do slot 1 que contém os mapas. Após inserir o cartão, o carro fará a leitura. Volte a Multimídia, acesse Navegação, vá em Configurações e selecione Informação de Versão. Clique em Atualização SD-USB e na próxima tela, clique em Continuar. Aguarde a atualização do software e, ao final, clique em OK. Agora é hora de configurar os pontos de interesse, ou seja, os POIs. Vá em Configurações, dentro do menu de navegação. Selecione Mapa e escolha a categoria para Destinos Especiais. Você pode selecionar até 10 POIs, pois o sistema não permite mais do que isso. O terceiro passo é retirar o cartão de memória do slot e você já poderá desfrutar das atualizações. É com isso que encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho